A promessa de Deus não está morta na sua vida O Deus que fez promessas a você é poderoso para cumprir Os sonhos do Senhor não morreram na sua vida E a aliança de Deus com você está de pé Não diga a Ele, sei que os teus olhos Cante Sempre a Deus, separece em mim E os teus ouvidos Sempre se inventaram que Deus falou Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Diga que Ele é Deus de perto É Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Levante as suas mãos para os céus Diga Senhor Jesus Eu sei que os teus olhos estão sobre mim, Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem Os teus ouvidos, Senhor Jesus E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã Declare que Deus Declare que Ele é Deus de perto Declare que Ele é Deus de perto Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Levante suas mãos para os céus Agora e declare Posso Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Declare que Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Sua palavra vai se cumprir Oh, aleluia Oh, aleluia Eu creio sim, Senhor Que a tua promessa está de pé Por isso, meu irmão Ninguém vai parar os sonhos do Senhor Na sua vida Ninguém vai parar a promessa Que Deus tem pra você Aquilo que Deus falou Ele é poderoso para cumprir O Deus de excelência O Deus eterno Invisível, mas real Este Deus que traz sobre você agora A restituição sobre a tua casa Vamos lá O Deus que vem O Deus que traz sobre você agora O Deus que faz nos sonhos do Senhor